E para começar o programa de hoje você vai conferir a entrega da comenda do TRT a mais alta honraria da Justiça do Trabalho Capixaba a personalidades do Espírito Santo. O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo realizou uma grande festa no Centro de Convenções de Vitória para homenagear personalidades e autoridades que contribuíram com a Justiça do Trabalho. O nosso objetivo é homenagear as pessoas que de alguma maneira tenham contribuído com a Justiça do Trabalho nesse período. É uma homenagem que nós fazemos a cada dois anos e nós procuramos indicar pessoas que de alguma maneira tenham contribuído para o crescimento, para o engrandecimento da Justiça do Trabalho. Esse ano nós temos como homenageados ministros do TST, temos o subsecretário da Secretaria de Direitos Humanos aqui do Espírito Santo, temos deputado federal, temos vários servidores, professor da UFES, enfim, uma quantidade grande de pessoas que nós consideramos que merecem uma homenagem da Justiça do Trabalho. E, Cláudia, só para aproveitar a oportunidade, como é que está o momento, qual é o momento que vive a Justiça do Trabalho Capixaba? Nós, a Justiça do Trabalho, vivemos um momento muito especial. Nós, a cada dia que passa, nós nos tornamos um tribunal cada vez mais respeitado e por toda a sociedade capixaba, tanto empregados quanto empregadores, a Justiça do Trabalho, ela sempre vem marcando posição nesse sentido, de respeitabilidade por todos os atores sociais. A comenda é uma honraria que foi instituída em 1994 e representa o reconhecimento do TRT do Espírito Santo a juristas de todos os ramos do direito, servidores e pessoas públicas, pelos relevantes serviços prestados à cultura jurídica, à sociedade ou à Justiça do Trabalho. Como é que o senhor recebe essa homenagem aqui do Espírito Santo? Bom, felicíssimo, até por ter a oportunidade de retornar a essa cidade, a essa capital tão importante e revendo os amigos desse tribunal que tem um desenvolvimento muito grande, 12 desembargadores e prestando relevantes serviços à Justiça Trabalhista desse país. É muito gratificante, significa que acumulam responsabilidade sobre quem recebe essa comenda eu tenho muito orgulho e trabalharei para segurar que essa comenda esteja em boas mãos. Vou trabalhar com mais compromisso, com mais afinco e com mais dedicação. Só tenho que fazer o agradecimento por essa comenda que recebo. E o Direitos Humanos está super ligado à área do trabalho, não é mesmo? Eu acredito que os Direitos Humanos são o tema que deve dominar esse século e esse milênio. O Direito Humanos é o direito de viver, é o direito de viver com dignidade, é um processo civilizatório. O Direito Humanos trata de um processo civilizatório e no mundo do trabalho essa questão tem que ser tratada de maneira muito intensa, muito atenta e comprometer o poder público e a sociedade civil nesse mesmo movimento. Ter um mundo justo, fraterno e bom para todos. Parabéns a todos os magistrados e as autoridades que receberam essa homenagem.